Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje é um vídeo de compras para repor o estoque do delivery. Vou comprar tudo o que está faltando aqui e tentar comprar o máximo possível para a gente não precisar ficar indo no mercado. Fazer uma compra aí para durar mais ou menos um mês, comprar bastante embalagem também para repor o estoque e não faltar. E se você for novo aqui no canal, se inscreva e ative os sininhos para receber as notificações. Nós postamos vídeos de segunda a sábado. Deixe o seu like aí nesse vídeo, comenta bastante aí galera, quem gosta de ver esses vídeos de compra para repor o estoque do delivery. E me sigam no Instagram também, o link está aí na descrição. E bora para mais um vídeo. Bom dia, está muito escuro aqui. São 5h50 da manhã agora. Eu estou indo treinar jiu-jitsu lá em Maringá. Depois eu vou levar o carro para trocar o pneu lá. Voltar para Paissandu. E mais tarde a gente vai fazer compra em Maringá de novo. Estou levantando cedo porque é o único horário que dá certo de eu ir treinar. E hoje tem célula também, a gente não abre o delivery. Mas hoje a gente vai fazer compra para repor o estoque. Vamos comprar para o mês inteiro. Então o vídeo de hoje vai estar muito top. Já começo o dia cedo em treinando. Depois vou ir trocar o pneu do carro. Galera, acabei de chegar aqui em Maringá. São 6h10 da manhã. E eu não tinha visto que o treino foi cancelado. E agora no grupo não atingiu o número de pessoas para o treino acontecer. Então foi cancelado. Agora, quero ver galera. Estou aqui em Maringá. Eu acho que eu vou ir para a academia. Porque a loja de quem arruma os pneus só abre às 8h da manhã. Então, não compensa eu voltar para o Paissandu. Porque ia ficar aqui esperando ela abrir. Vamos ver o que eu vou fazer. E é isso aí. Eu devia ter visto isso antes. Senão eu não tinha vindo para o treino. Mas beleza. Vamos ver. Acho que eu vou para a academia. Aí depois eu resolvo as coisas. Já almoçamos. E vamos para Maringá. Agora fazer as compras para o delivery. Então, eu vou mostrar tudo para vocês. O dia de compras. Repor o estoque do delivery. Vamos comprar bastante coisa para repor o estoque. Repor a embalagem também. E bora lá. Gente, estamos aqui na distribuidora. A Dani está aqui. Vamos comprar saco craft. 63, 200 unidades. Esse de 5kg. E vou comprar também essas embalagens de alumínio que acabou. Estou comprando de caixa de 1kg e de 500g. Ainda acabou todas lá em casa. Aqui parece que está com preço melhor. Acabamos de chegar no açaí atacadista, gente. Para começar as compras. Compramos essas embalagens na distribuidora. Embalagem para fazer empadão. E empadão de 500. E esse saco craft aí. Bastante saco. Um precinho top. Antes da compra, a gente parou aqui para tomar um cafezinho. A camisinha mandando ver a Dani só no café com chantilly. Caprichado. Ah, e com chocolate? Chocolate quente com chantilly, gente. Gente, vou pegar o ouro verde. Fardo aqui está R$24,50. Na distribuidora está R$25,50. Então, vou levar dois fardos. Veio também um azeite para casa. Esse azeite andorinha, 700ml. R$29,00. Muito bom esse azeite. Olha quem apareceu. Emelizinha, dá tchau, papai. E ficar com o pai, gente. Estava com a Dani fazendo compra. Gente, peguei três fardos de refrico. R$0,96 a unidade. Eu uso para vender nos combos. Olha, ele é 250ml. Ele não é 200ml. Então, é muito barato. Esse refrigerante é bom também. Vou pegar alho também. Esse potão aqui, ó. Estou usando mais ou menos dois desse por mês. Porque a gente usa para casa também, né? Então, vou levar dois quilos. Está R$11,50. A vizinha está me ajudando nas compras. Vamos levar açúcar também. R$15,99. Saco de cinco quilos. Tudo mais, cara. Até o trigo. R$19,90 na Conda. Esse primor eu já cheguei a pagar R$12,90. Está R$17,90. É uma marca boa que eu já usei. Então, vou levar uns quatro sacos desse. Ó, peguei quatro sacos de cinco quilos de trigo. Um de açúcar e alguns refrigerantes já. Gente, o leite condensado está muito caro. R$6,45 da Primeza. R$6,30 o Piracanjuba. E o Moça R$7,00. O integral está R$8,00. Vou pegar só alguns. E vou aguardar alguma promoção. Assim que tiver promoção, eu compro pelo menos umas duas caixas. Esse molho de tomate, o Donário, uma seguidora falou que é muito bom. Eu uso esse Tarantella. Mas como esse está na promoção por R$7,99. Vou levar pelo menos umas seis unidades desse Bodário. Ó, bastante. A gente está usando bastante para fazer as panquecas, né? Então, vou levar bastante. Nós usamos esse chocolate para fazer os cones. Ele é o que tem a melhor consistência e está R$19,90. A gente usa o blend, que é o meio amargo com ao leite, para não ficar muito doce. Ele fica muito bom nas casquinhas. O cobertop confeiteiro. E nós continuamos usando a Barion. Ó, creme de avelã, 3kg da Barion. Está R$81,00. Eu estou pagando R$30,00 na bisnaga lá. Então, compensa muito comprar o balde da Barion. Vou economizar R$10,00 em 3kg. E é muito bom o creme de avelã deles. E o creme de leite, eu não sei se eu levo esse creme culinário lá lá, R$12,90. Tem esse piracanjuba que está R$1,99. O rapaz foi ver se tem, porque aqui acabou. Ou o líder de R$12,30. O creme culinário, eu sei que ele dá a consistência bem firme. E é muito bom para fazer recheio e o frango. Só tem cinco unidades. Vou levar cinco unidades dessa. E depois eu pego do Lala. Então, gente, peguei seis da piracanjuba que tinham R$11,99. Outros eu peguei da Lider, R$12,30. Mais ou menos duas caixas, ó. Doze de um litro. Em todo lugar o leite está caro, R$6,79. Mas eu vou levar uma caixa. Usando essa margarina doriana, muito boa também. Ela tem que ser 70% de lipídios. Se a margarina for 70% de lipídios, dá para fazer a massa do empadão. Então, vou levar mais ou menos umas oito margarina de um quilo, para a gente fazer bastante empadão. Olha o tanto de coisa no carrinho aqui, ó. Peguei um iogurte para a Emily aqui, ó. Um suquinho. Oito margarina doriana de um quilo. Bastante leite. Ó, uma caixa e meia de leite. Agora eu vou pegar o filé de sazã. Tenho 10 saquinhos desproximados aí, 10 quilos de frango. Eu não gosto de pegar assim porque, ó, eles vêm picados, não vêm um quilo correto. Aí como eu gosto de fazer sempre a receita certa, a quantidade, eu prefiro pegar aquelas embalagens de um quilo. Mas como esse estava mais barato e a filé de sazã, eu vou levar esse mesmo. Peguei bastante carne para casa, ó. Sobrecoxa. Lombo de porco, muito bom para fazer frito, ó. Sem osso. Aqui filé mignon de porco, muito bom também. Costela de boi, ó, cortada para assar ou fazer frita. E coxinha da asa. Isso aqui é tudo para casa. Aqui na área das mussarelas, eu olhei as barras e está R$45,00 o quilo. Fiquei sabendo que essa semana vai abaixar a mussarela. Então eu vou levar só essas daqui, um pouco, até o dia de abaixar a mussarela. Diz que vai abaixar essa semana, então daí eu vou lá e compro bastante. Por enquanto eu vou pagar R$47,00 nessa. Prefiro pagar R$47,00 do que levar uma de 4 quilos e ter que pagar R$200,00. Então eu vou levar um pouco dessas e depois eu compro uma barra inteira, né, quando abaixar o preço. O morango abaixou R$2,99,00. Então eu vou levar uma bandejona dessa para a semana inteira. Gente, peguei até um saco para pegar bastante batata, ó. R$1,99. Barato demais. Vou pegar muita batata, mais ou menos uns 20 quilos de batata aí. Finalizei as compras. Bandeja de morango, peguei cebola. Estava R$1,99. Tomate também R$1,99 e a batata R$1,99. Tudo barato demais. Então peguei bastante. Deu 13 quilos de batata, ó. Galera, acabamos de chegar em casa e dar uma olhada no porta-mala. Lotado. Essa foi a maior compra que a gente já fez aqui para o delivery em casa e para a nossa casa, né. E olha aqui, tem mais aqui. Aqui tem refrigerante, embalagem, mais algumas coisas, ó. A gente comprou bastante embalagem também, ó. Para um empadão de 1 quilo, 500, saco craft, refrigerante. Comprei bastante. Vou mostrar tudo para vocês agora. Dá uma olhada. Do EB de coisa. Muita coisa, gente. Muita coisa. E eu já guardei as carnes e o frango no freezer. O freezer está lotado. Agora eu tenho que organizar isso aqui, ó. Ainda eu não comprei o leite condensado e não comprei muita mussarela. E tem que comprar mais umas embalagens de bolinho no pote. Mas isso é pouca coisa. Creme de avelã, creme de leite, leite, trigo. Tudo que é essencial eu comprei em bastante coisa, ó. Molho de tomate, bastante. Refrigerante, bastante. O Zoro Verde não dura até o final do mês. Mas depois eu compro mais, porque é muito volume. Ó, trigo, quatro trigos. As embalagens. Ó. Eu comprei essa embalagem de 500, que é a que a gente utiliza aqui no delivery. E a de 1 quilo. A de 1 quilo eu paguei 80 reais em 100. E a de 500 em 100 unidades, 49. Aí a gente comprou esse saco aqui, ó, pros doces. Ó. Que legal. Ele é saco craft normal. Só que pra mandar um copo da felicidade, quando eu pedir dois bolinhos, ele é um pouco mais barato. Então a gente economiza na embalagem. Trigo. Bastante arroz. Aqui, ó. Esses são os creme de leite. Pegamos piracanjuba. E... Qual que é essa marca? Acho que é a Líder. Isso. Creme de leite Líder. Água com gás pra casa. 13 quilos de batata. Aqui uma caixa de leite. Um balde de creme de avelã. Oito margarinas dorianas de 1 quilo. A margarina pro empadão tem que ser a de 70% de lipídios, tá? Se for de 50, a massa fica muito porrachuda. Aí tem que controlar o leite, colocar menos ovo. Aqui eu comprei também saco craft de 5 quilos. Paguei 63 em 200 unidades. Preço bom. Um saco de açúcar. A bandeja de morango tava R$2,99 cada bandejinha. Então saiu R$12,00 essa caixa. Bem em conta mesmo. Peguei uma caixa só porque é o que vai durar aqui na semana. Aqui tem algumas polpas. Algumas polpas de suco pra casa. Bastante coisa pra casa. Cebola. Peguei uma quantidade boa. Duas bandejas de ovos. Pegamos também esse alho. R$11,90 tava. 1 quilo de alho. Vai 2 no mês. Leite condensado só um pouco. Peguei 10 caixinhas. Como eu falei pra vocês, paguei R$6,30 em cada caixinha. Muito caro. Vou esperar o preço abaixar um pouco essa semana. Pegar uma promoção. E comprar bastante leite condensado. Algumas frutas pra casa. Mais frutas aqui. Algumas coisas pra nós aqui. E foi isso a nossa compra, né gente? Bastante coisa mesmo. Dura um mês. Espero que dure tudo um mês, né? Mas dura sim. Mês passado durou bastante. Acabamos de chegar da célula. Cheguei em casa. E o saco da Shopee tava jogado aqui na calçada. Com as compras que eu fiz. Do saco de confeitar e o amassador de batata. Vou mostrar pra vocês. Dá uma olhada aqui no amassador. R$9,99. Eu achei ele muito resistente. Eu fiquei com medo porque eu sou meio acostumado a estragar as coisas aqui. Então eu queria um bem firme. Bem resistente. Esse daqui é de inox. Ó, a Emelizinha quer pegar porque acabou de chegar. E o saco de confeitar. Eu comprei 300 unidades. Foi que eu fiquei assim. Bem impressionado pela qualidade. Bem melhor que o outro. Ele parece ser bem mais resistente. E um pouco maior. Ó, esse é o outro que eu tinha. Que eu utilizava. Vocês podem ver que ele é um pouco menor. Ó, deixa eu colocar aqui pra assistir. Eu peguei 300 unidades. Dá pra mais ou menos um mês aqui em casa. A gente usa totalmente descartável. Acabou, a gente joga fora. Eu vou deixar o link aí na descrição da Shopee onde eu comprei. Se eu não me engano foi R$15,00 em 100 unidades. É bem em conta, galera. Na distribuidora é bem mais caro. Vocês sabem aí. Sai quase R$1,00. R$1,50 a unidade. E aqui eu tô pagando R$15,00 em 100 unidades. Comprei 300 unidades. Vai durar o mês inteiro aí pro delivery tranquilo. Pra quem acompanhou aí a nossa compra. Um dia de compras no mercado. Eu vou falar pra vocês quanto que a gente gastou. Mas antes eu vou tirar uma palavra do dia. E a palavra do dia hoje vai ser essa que tá aqui na capa da nossa caixinha da promessa. Eu abri ela agora e li e senti de ler ela pra vocês. Ela tá em Abacuque 3, versículo 17, diz assim. Glória a Deus. Ainda que tudo esteja ruim. Ainda que a nossa situação não seja boa. Eu exaltarei o Senhor meu Deus. A gente tem que se sentir feliz sim com o pouco. Porque uma coisa eu aprendi na minha vida. Que se pra você alcançar a felicidade. Você não pode colocar a felicidade nos seus objetivos. Porque você sempre vai se frustrar. Você sempre vai se frustrar com as pessoas que estão ao seu redor. Com as pessoas que estão na sua família. Porque o ser humano é falho. Mas Deus ele nunca falha conosco. Então uma coisa que você tem que aprender. Nunca coloque a sua felicidade em seus planos. Nunca coloque a sua felicidade naquilo que você almeja. Seja feliz com aquilo que você tem hoje. E agradeça a Deus. Exaute a Deus pela vida que você tem hoje. Porque se você for feliz no pouco. Com a situação que você está. Você vai ser feliz no muito. Não importa a circunstância que você esteja vivendo. Pode ser a pior que for. Mas se você for feliz dentro do seu coração. Você realmente encontrou a felicidade. Porque pode acontecer o que for. Que você vai continuar feliz. Você pode ser rico ou pobre. Que você vai continuar a ser feliz. Então tenha essa mente. Seja feliz e grato por tudo que você tem. Não importa se é muito ou pouco. Amém? Que Deus abençoe. E a nossa compra foi aí. Bastante galera. A compra daqui de casa. Com o do empadão e da doceria. Chegou a R$2.200. Galera. Mas só do empadão e da doceria. Deu R$1.500. O restante foi para casa. Então vocês viram lá no mercado. Gastei R$1.380. Se eu não me engano. E na distribuidora R$270. De embalagem. Graças a Deus conseguimos comprar bastante coisa. Mas ficou faltando ainda. O leite condensado. E a mussarela. Que eu vou comprar assim que der uma baixada no valor. Porque estava muito caro. A mussarela R$50 o quilo. E o leite condensado. Estava R$6,30. A caixinha de 300 gramas. Então estou pesquisando aí. Vou ver se eu acho um preço melhor. Aí eu compro em bastante quantidade. E é isso galera. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Deixa o seu like aí. Se você é novo aqui. Se inscreva também. Ativa o sininho para receber as notificações. Me sigam no Instagram. O link está aí na descrição. E até mais galera. Tchau, tchau.